Quais foram as regras mais bizarras do futebol? Começando com uma das mais bizarras. Quando o jogo terminava empatado, eles decidiam no cara ou coroa. Inclusive, a partir de 68 pela Copa do Mundo, a Itália venceu a União Soviética no cara e coroa. O Brasil também passou por isso. 75 na Copa América foi eliminado pro Peru na semifinal no cara e coroa, mano. São Paulo ia conseguir empatar com a moeda ficando em pé. E antes, que não existia nem cartão amarelo e nem vermelho. Oxi, e como resolvia as coisas então? Os dois capitães, eles decidiam se era falta ou se não era. Tenho certeza que isso deu super errado. Se não existisse cartão amarelo e nem vermelho, o Messi nem existiria. Porque o Sérgio Ramos ia quebrar ele toda hora. Mas em 66, ele inventara o cartão vermelho e amarelo. E no card aqui explica o porquê. Agora uma regra que eu gostaria muito que voltasse era o gol de ouro. Como funcionava isso, mãe? Se o jogo terminasse empatado, em vez de ir pros pênaltis, ia pra prorrogação. E quem fizesse o gol primeiro, ganhava. Ah, sei lá, eu gostava mais da regra do gol fora de casa. Verdade, proporcionou o 6x1 do Barcelona. Lucas respondendo ao coração, entre outras na Champions League. Você acredita que antes de 1948, podia pegar na mão em qualquer lugar? Pô, Luiz Ito Soares ia amar isso aí, hein? Mas aí depois de proibir pegar na mão, viram que precisava de um goleiro, né? E foi só em 1971 que eles pensaram, vamos colocar um goleiro, pô. Mas o único cara podia pegar a bola na mão em qualquer lugar. Só depois que eles inventaram a área e colocaram o goleiro no seu lugar. Você acha essa mais bizarra? E o de 1866, que os caras não podiam nem passar a bola pra frente? Como assim, pô? Não podia nem dar um passe esticado, nada? Não ia existir Ronaldinho, Messi, esses caras que dão passe magnífico? Depois de 1866, eles até deixaram, mas aí eles criaram um impedimento. Mas tinha que ter três jogadores atrás da linha da bola. Caramba, o futebol tem um monte de regras, velho. Sim, antes não podia nem substituição. Antes de 1958, se machucou, tá fora, tá com a menos e é isso. Flamengo ia ficar com a menos toda hora. Não esqueça de deixar o seu like, seguir a gente e deixar aí. Qual é a regra mais bizarra?